O Clássico sempre é um jogo um pouquinho diferente que os outros, agora a gente sabe da dificuldade que vai encontrar, por ser um Clássico, por ser uma equipe que está dentro da zona do rebaixamento hoje, que necessita da vitória, assim como nós também. O Clássico é sempre um jogo importante, um jogo importante para o clube, para a torcida, então tem tudo para ser um bom jogo, um jogo difícil, mas um jogo importante eu acho para as duas equipes, para o recente do campeonato. Descendendo outras equipes, o Jean está só de Clássico, é de fazer gol, enfim? Já fiz gol, já ganhei, já perdi, mas eu acho que, em geral, mais ganhei do que perdi. Joguei Bami também, que é um Clássico aqui do Nordeste, um grande Clássico também, mas cada Clássico, cada jogo tem uma escala diferente, então a gente tem que encarar dessa forma. Tenho uma semana inteira de trabalho para poder corrigir os erros e poder fazer um bom jogo. Há quem diga que a rivalidade aqui em Pernambuco só perde para o Rio Grande do Sul, Internacional Grêmio. O que você já sentiu dessa rivalidade aí? Como é que está a cobrança do torcedor do Nauco com você na rua? A cobrança acontece em todos os jogos, né? A gente sabe que tem uma seducida de gente que cobra, e no futebol você é cobrado mesmo, você está aqui para isso. Então, é como eu falei, tá? É um jogo que vai dizer, vamos ter conversa, a gente é cobrado para as duas equipes, é um jogo onde a gente também vai procurar buscar pontos, porque a gente tem esse objetivo também. Então, a cobrança vai acontecer de todos os lados, né? A gente está preparado para isso, no futebol você tem que estar preparado para essa cobrança e a gente espera poder fazer um bom jogo e os salpontos que é o objetivo. Então, vamos lá, vamos lá.